Galera, essa daqui é mais uma história de terror no Roblox, e esse daqui é Me Alimente, por favor, feed me! Esse daqui é a história de terror, onde o nosso personagem vai encontrar algo assustador dentro do armário, e ele vai encontrar uma entidade com muita fome. Pera aí que minha TV tá ligada, só um segundinho, deixa eu ver aqui. Atenção, a lei federal fala que todos os civis e criminosos é... Ai, meu Deus, agora eu não consigo mais assistir, tudo bem. Vamos dar uma olhadinha no que tem ali no armário, porque, rapaz, parece que a gente tá indo pra uma outra dimensão, galera. Eu pensando que tinha monstro dentro do armário, mas isso daqui é uma dimensão inteira, meu Deus! Um buraco, ok, parece que tem uns dentes. Oi, buraco! Me alimente, Febatista. Pera, é pra eu entrar no buraco? Tudo bem, eu vou pegar uma batatinha frita pra você, tá? Vou pegar um salgadinho, vou pegar alguma carnezinha, e aí a gente se vê depois, tá, monstro? Beleza, esse daqui é o meu quarto, ok? Eu tenho aqui uma pistola e tenho uma máscara. Pera, eu sou um ladrão? Ai, meu Deus, não disse que eu vou atrás de pessoas. Meu Deus, essa casa aqui tá uma bagunça, minha gente. Tá, a gente entra aqui dentro do nosso carro e a gente vai atrás da nossa primeira vítima, galera. Ai, meu Deus, eu vou ser um assassino aqui nessa história? Com certeza vai dar ruim pra mim, hein, galera? Ó, vamos fazer aqui uma saídinha de banco, viu? O cara tava ali, ó, tirando o dinheiro da maquininha do caixa eletrônico. A gente puxa aqui a nossa arminha e a gente vai fazer, galera, o ataque do passa tudo. Cadê a minha pistola? Beleza, a pistola tá aqui na mão. A gente chega bem pertinho dele e fala, passa tudo, passa tudo, passa tudo. Passa tudo, passa tudo, passa tudo. Ei, 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 eu falei pra você passar tudo. Você não passou tudo, agora vem comigo. Vem cá, vem cá, beleza. Peguei o corpinho, ok? Não aconteceu nada, tá tudo certo, tá tudo certo. Ninguém viu nada, ninguém viu. Beleza, a gente bota aqui, ó, no carro. Ai, meu Deus, passou um carro, passou uma caminhonete, beleza? Eu espero que ninguém tenha visto, espero que ninguém tenha visto. Ó, aqui a gente chega dentro de casa, a gente pega aqui o corpinho e a gente vai levar pro buraco. Beleza, vamos pro buraco. Esse corpinho aqui vai ser alimentado. Esse corpinho aqui vai ser comida de buraco, minha gente. Entidade, por favor, goste de mim, me dê poderes sobrenaturais. Hum, que delícia, me alimente. Ok, beleza, vamos atrás da próxima vítima. Dois dias depois. O que será que vai acontecer? A gente acaba de acordar. E, galera, um lembrete pra vocês. Se você for comprar Robux no Roblox, considere utilizar o StarCode FEBATISTA. Ai, meu Deus, o que é aquilo? Pera, deixa eu pegar aqui a máscara e a arma. Eu vi algo estranho na TV. Ok. É uma pessoa? O que é isso, minha gente? É uma pessoa com máscara? Eu não tô entendendo o que que tá acontecendo. Tá, é um banheiro. Ok, banheiro. Tá a porta de uma casa. Não é essa casa aqui não, né? Ai, meu Deus, alguém na escada. Beleza, pera, será que eu devo checar o buraco? Deixa eu dar uma olhadinha. Buraco, como é que você tá, buraco? A gente precisa dar um nome pra ele, viu? Talvez, é... Tobias? Tobias, como é que você tá, buraco? Tá, ele tá com fome. O Tobias tá com fome. Ok, segura aí, Tobias. Me dá meia horinha que eu já volto com um pacote, viu? Já volto com comidinha. Beleza, a gente passa por aqui. Puxa a arma, né? Porque agora eu tô com medo de ficar na minha própria casa. Beleza, a gente entra dentro do nosso carro e vamos atrás da próxima vítima. Estamos aqui no meio da floresta. Eu tô vendo alguma coisa? Eu não tô vendo muita coisa, tá? Tem uns trailers ali na direita. Belezinha, belezinha. Vamos estacionar aqui o carro. Perfeito, galera. Vamos em busca da nossa próxima vítima. Tem alguém por aí? Tem alguém aqui? Alô? Alguém curtindo a noite aqui fora? Alguém curtindo um arzinho? Opa, eu tô vendo. Tem uma pessoa ali, galera. Vamos lá, a gente vem chegando aqui perto. Beleza, eu não sei se é uma boa a gente atirar pela janela. Acho que eu vou pela porta da frente mesmo. Vambora, entra aqui. Com licença, senhor! Passa tudo, meu querido. Toma essa! Beleza. Sem cabecinha, porque o Tobias... Oh, tem outro cara ali. Eu não tinha nem visto. Beleza, a gente leva dois. A gente leva dois. Beleza. É... Eu acho que eu não posso levar dois. Tudo bem, tudo bem. Só leva um. A gente leva um de cada vez. Vambora, vambora. É porque o Tobias falou que ele não gosta da cabeça, sabe? A parte do pelo, do cabelo. Ele não gosta muito. Então, assim, melhor a gente arrancar a cabeça de uma vez por todas. E a gente só leva o corpinho, não é uma boa? Ah! Galera, tinha um cara ali. É... Com licença, senhor. Eu vim aqui pegar esse corpinho, tá? E era impressão minha ou o cara parecia ter a mesma máscara que eu? Mas vamos lá. Tobias! Cheguei com o Sefri, Tobias! Ou melhor, cheguei com o Salgadinho, Tobias! Tá aqui, meu querido! Toma essa! Boa, 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 Tobias! Toma essa também! Beleza! Não sei se ele gosta de bala, né? Às vezes é só um... Um tira-gosto pra ele. Ele não reclamou, então tá tudo certo. Vamos pegar o próximo corpinho. Mas toma cuidado, galera. Porque eu tô com medo daquele cara ter me seguido. Ah, não. Isso daqui eu pensava que era o corpo do cara. Beleza, beleza, beleza. Mas eu tô com medo do cara mascarado ter me seguido, minha gente. Então, assim, vamos tomar muito... Ai, 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 ai! Eu vi ele, eu vi ele! Ele tava ali dentro, ele tava ali dentro! Sai daqui! Sai do meu armário! Tobias, se você vê o cara mascarado... Não eu! O outro mascarado! Você mata ele, beleza, Tobias? Ai, meu Deus. Eu não quero que ele me empurre. Certeza que o mascarado vai me empurrar, galera. Ah, não. É isso que vai acontecer. Tá. Uma semana depois. Ok. A gente acorda. Beleza. Eu tô bem. Eu tô vivo. Ok. O que que tá passando na TV? Esperando para abrir? Abrir o quê? O buraco? Tem outros... Opa, eu não consegui dar o resto! TV, me dá um sinal! Atenção. Ah, não, minha gente. Ah, não. Ah, não. Eu vou ter que abrir. Ok. Mascarado! Você tá aqui, senhor mascarado! Será que o mascarado tá vivendo na minha casa, minha gente? Ele vai ter que pagar aluguel, viu? Galera, o que que tá acontecendo por aqui, pera? É o mascarado? Mascarado! Ai, meu Deus! Moço do céu! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Tá, a gente pode comer um pouquinho, pode tomar um pouquinho de bebida. Vamos lá, pera. Vamos pegar a nossa arma aqui, a nossa máscara, minha gente. Vambora desse lugar aqui o mais rápido possível, minha gente. Será que eu posso me mudar de casa? Sei lá. Levar o Tobias aqui na caçamba. Beleza, onde que a gente tá? Estamos no meio de uma floresta, no meio de um acampamento, eu acho. Beleza, opa, tô vendo ali. Isso é uma fogueira ou é uma casinha? Pode ser uma cabana também no meio da floresta. Pode ser, pode ser. Qualquer coisinha para alimentar o Tobias. Isso mesmo, adolescentes curtindo a noite no meio da floresta. Mal eles pensam que essa será a última noite deles. Toma essa, toma essa. E você também, toma essa. Você toma essa. Desce, desce. Passa tudo, passa tudo. Beleza, beleza, beleza. Acabamos com os três. Ok, tudo certo. Beleza, tem um rádio ali tocando. Pega o corpinho, belezinha, belezinha, belezinha. Vambora, vambora, vambora. A gente leva para o carro o primeiro corpinho. A gente vai ter que fazer três viagens, galera. Mas assim, tá tudo certo. Mais um corpinho. Ai, não, não. Não, eu não gosto do cara mascarado, não. Ai, meu Deus. E essa música agora? E esse rocão pesado, minha gente? Pega o corpinho. Pega o corpinho. Quem é que tá tocando esse rocão? Tobias, me ajuda, Tobias. Tem um homem doido aqui atrás de mim, Tobias. Ó, Tobias, eu trouxe comida, mas eu preciso de proteção também, viu? Bota aí. Beleza, vamos pegar o outro corpo. Ok. Mascarado, por favor, não me siga, mascarado. Não apareça. Belezinha, belezinha, belezinha. Ai, meu Deus, o mascarado tá aqui já. Beleza, beleza. E você vê que ele tava em posição de louva-Deus, né? Ele tava louvando o Tobias, talvez? Vem pra cá, vem pra cá. Segundo corpinho. Mascarado, não apareça. Beleza, vem pra cá. A gente joga mais um corpinho. Muito bem. Vamos pegar agora o terceiro e último corpinho, minha gente. Toma cuidado, toma cuidado, toma cuidado. Que certeza que ele vai tentar assustar a gente. Beleza. Certeza absoluta. Ok. Pegou. Beleza, passou. Tudo certo. Tudo certo. Por enquanto tá tudo bem. Por enquanto tá tudo bem. Vai dar certo? Nada atrás da gente. Só vamos, galera. Tobias, trouxe aqui mais um corpinho, viu? Tá aí, tá aí, Tobias. É, você tá com fome? Me alimente, me alimente. Ai, meu Deus. Eu vou alimentar com o quê? Será que tem outro corpo? Não, beleza. Três dias depois. Oh! Mascarado! Do nada! Ah, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Beleza. Mascarado deu um pulinho pra cá, foi dar um oizinho. Ele tava com saudade, mascarado, sabe? Fazia três dias que ele não via a gente. A primeira vez que ele viu, ele pulou pra dar um abraço. Buraco. Hum. Ah, não. E agora, hora da sobremesa. Você. Não, 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 não. Eu tava sentindo que isso ia acontecer. Eu tava sentindo, mascarado. Não, 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 não. Ei, ei, ei. Não, eu caí no buraco. Você não conseguiu controlar a sua maluquice e isso identificou e continuou a te matar. Eventualmente, uma série de assassinatos, a polícia eliminou você durante a sua prisão. Fim 2. Então, tem outros finais. Mas, pera, eu fui alimentado pelo buraco ou eu fui preso pela polícia? Eu não sei, galera. Eu espero que vocês tenham curtido. Se você gostou, não esquece de deixar o like aí embaixo. E a gente se vê no próximo vídeo, galera. Falou, bate aqui. Tchau. Fui. Fui.